Música Imagine um lugar lindo em uma área de montanha onde existem mais de 800 nascentes de rios Também abriga fragmentos da mata atlântica centenas de espécies de animais e alguns deles em risco de extinção Esse é um parque nacional que eu diria que é um paraíso escondido no extremo sul da Bahia Se você gosta de lugares onde a mãe natureza caprichou então assista esse vídeo que eu vou detalhar tudo aqui na comunidade VDS E é nesse espaço que eu falo de belezas naturais como essas falo de cultura e tradição desse planeta lindo chamado Bahia E pra você que não me conhece, meu nome é Joa Souza Muito prazer, eu sou fotógrafo e viaja esse planeta produzindo imagens para agência de estoques Se por acaso você entende de fotografia ou de imagens de vídeo e quer saber mais sobre esse processo de produção de imagens para venda pela internet assista esse vídeo que aparece aí no card que pode te nortear sobre esse método de ganhar dinheiro online Mas o negócio é o seguinte Estamos na região de Monte Alegre Distrito de Guaratinga no extremo sul da Bahia a cerca de 730 quilômetros distante da capital salvador E é nesse município que faz fronteira com o lado nordeste do estado de Minas Gerais que abriga o Parque Nacional do Alto Cariri Uma reserva ambiental que ocupa uma área de 19.264 hectares de pura beleza Nesse local que abriga enormes paredões de rochas que chega a quase mil metros de altitude ao nível do mar a Mãe Natureza caprichou com força na sua criação Ai Maria, pense num lugar lindo A gestão do parque é mantida pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade O parque ele tem, principalmente, são quatro objetivos O primeiro é a proteção dos fragmentos da Mata Atlântica dos fragmentos florestais do extremo sul da Bahia e esses fragmentos é numa região de montanha a gente tem um complexo de montanhas aqui nessa região Outro objetivo é proteger o muriqui, o bractelos hipoxantos esse animal ele estava praticamente extinto aqui nessa região e foi encontrado aqui onde está o parque hoje a gente tem em torno aí de uns dois ou três grupos desses animais que estão em processo de recuperação ainda Esse animal é considerado o maior primata sul-americano chegando a pesar até 15 quilos O bicho tem braços longos e uma cauda adaptada para segurar e se prender as árvores E o terceiro objetivo é a questão de proteger as nascentes e os córregos que é extremamente importante para a região Só para vocês terem uma ideia, são mais de 800 nascentes formando córregos e rios que vão desaguar na bacia do rio Buranhê E esse rio é responsável pelo abastecimento do distrito de Monte Alegre o município de Santo Antônio do Jacinto em Minas Gerais e também por Eunápolis aqui na Bahia Só para vocês terem uma ideia, Eunápolis tem mais de 115 mil habitantes e pelo número muito grande de nascentes esse parque é considerado a caixa d'água da Costa do Descobrimento Além do mais, o Parque Nacional do Alto Cariri tem um potencial imenso de turismo de aventura e ecoturismo O Cariri conta com 11 brigadistas que são moradores da comunidade O principal papel do brigadista está hoje como combate a incêndios florestais Entra também na parte da conscientização e a prevenção é o principal Prever o incêndio e o combate se caso houver Aí nesse caso entra também a questão social do brigadista juntamente com a comunidade que é arrumar estradas, ajudar o pessoal nas estradas ajudar na parte de reflorestar áreas degradadas também fazer mudas, essas coisas entra tudo na nossa área O Parque Nacional do Alto Cariri foi criado em junho de 2010 e já se passaram quase 13 anos da sua criação e o processo ainda não foi concluído O Parque existe, a partir do momento que a gente tem o decreto o Parque começa a existir a partir dali Ele não está totalmente implementado Então o que acontece? A gente já tem o conselho consultivo do Parque nós estamos em processo do plano de manejo a gente já tem acompanhamento com os brigadistas com relação de combate de focos de incêndio quando tem, que a gente quase não tem mais hoje trabalho de conscientização, educação ambiental a gente faz a questão da fiscalização então existe a gestão do parque mas como ainda não ocorreu o processo de indenização dos moradores dentro do parque então a gente não pode dizer que ele está totalmente implementado A reserva foi criada em terras de fazenda onde as famílias ocupam o território há centenas de anos São pequenas propriedades agrícolas com plantação de mandioca, milho, café, banana, cacau frutas e pequenas produções de subsistências também a criação de gado de leite e de corte O Parque Nacional do Alto Cariri, como todos os outros parques ele tem também como objetivo, fora aqueles que eu comentei que é a questão do turismo, pesquisas e atividades ecoturismo de educação também junto à sociedade E o parque, como ele ainda não foi totalmente implementado então ele não tem essa parte do turismo ainda também totalmente implementado mas ele tem um potencial gigantesco aqui na região com relação ao turismo de aventura Então nós temos cachoeiras, que é possível fazer o cachoeirismo é possível fazer rapel, é possível fazer escalada é possível fazer voo livre, caminhadas, trilhas, arborismo a gente tem uma infinidade de possibilidades Mesmo com tantas belezas e recursos naturais esse local é totalmente desconhecido para muita gente Só para você ter uma ideia O parque fica a cerca de 160 km distante de Porto Seguro um dos destinos turísticos mais pulsantes da Costa do Descobrimento mas o número de visitantes do Cariri é muito pequeno Muitos locais são de difíceis acessos O recomendado é contar sempre com o apoio do pessoal do local para acessar o interior do parque Como é o caso do condutor Guilherme Varges que faz alguns roteiros de visitação em trilhas e também cachoeiras existentes no parque Tá aí o Instagram do homem para quem deseja conhecer o parque Mesmo porque no entorno não conta com hotéis e pousadas para abrigar visitantes É comum buscar acomodações em casas de moradores mas esse processo aí você desenrola com o Guilherme É importante também manter contato através do Instagram do ICMBio para entender sobre as regras de conservação do local A distância e a falta de visibilidade são os principais desafios para chegar ao parque Uma das entradas fica no distrito de Monte Alegre a cerca de 28 km distante do centro de Guaratinga E para chegar saindo do centro da cidade deve seguir rumo ao distrito de São João do Sul até chegar a Monte Alegre E se optar em sair pela cidade de Onápolis a aventura começa seguindo pela estrada da Colônia segue até a União Baiana e terá acesso ao parque E volta a frisar que esses trajetos devem ser orientados por moradores e guia da região mas o visual desse local montanhoso compensa todo o esforço para chegar Se você pretende conhecer esse local vale algumas recomendações a primeira é levar algo para comer pois a peleja é grande não custa nada avisar mas todo o lixo como sacos plásticos e outros materiais devem ser recolhidos durante a visitação a esse local e esse é um local único e que merece ser registrado aqui no nosso canal também fica os agradecimentos das pessoas que contribuíram para a criação desse vídeo agradeço imensamente aos amigos Fernando e Eduardo brigadista do ICMBio e aos demais integrantes da brigada agradeço também a Adriana Prestes gestora do parque e fica um agradecimento especial ao amigo Rubino Brito editor do site Nossa Cara e que também faz parte do Conselho do Parque e foi esse jovem que fez o convite para essa empreitada essa viagem que eu fiz foi feita toda de carona e fica o agradecimento aos amigos motoristas que ajudaram no deslocamento de ida e volta já tem um vídeo aqui no canal relatando essa aventura e fica também o agradecimento a você que assistiu esse vídeo até aqui e que faz parte da comunidade VDS se você não é inscrito aí você vacilou viu jovem já sabe que eu leio e respondo a todos os comentários do vídeo pode falar o que quiser que comigo é daquele jeito não tem disse me disse nem nada disso vai ter resposta sim senhor e sim senhora mas se quiser falar algo pessoal um convite para documentar outro local se quiser me chamar para comer um cuscuz ai Maria que negócio gostoso é cuscuz se botar uma carne seca assim você me mata viu jovem se tiver essa iguaria e quiser me convidar fala aqui pelo instagram já me segue dá umas piadas nas minhas fotos se precisar de imagem desse planeta lindo chamado Bahia eu tenho é muita se precisar de um fotógrafo para a produção das suas pautas me chama que eu vou se esse vídeo de alguma forma te ajudou e quiser contribuir para manter esse canal operando deixa aí sua oferta de qualquer valor que você julgue importante dois reais, cinco, dez reais mas se quiser chegar firme e jogar na caixa dos meus peitos um montante mais generoso como uma onça pintada dessas que existe aí no Parque Nacional do Alto Cariri ou uma garopa manda para cá que as minhas respostas serão sempre mais vídeos aqui no canal chega firme e não deixa esse espaço minguar nem a minha voz se calar que tenho muito a documentar nesse planeta chamado Bahia e vontade de trabalhar isso aí não me falta só me falta é lastro financeiro para botar pocando aqui no YouTube e está feita a documentação desse parque lindo no extremo sul da nossa Bahia espero que tenha ficado satisfeito com essa documentação mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo e veja também como cheguei até o extremo sul da Bahia pegando carona e também outro vídeo a bordo do César na Caravan voltando de Jacobina para Salvador nesses vídeos sugeridos aí embaixo tchum tchum